Oi, eu sou o David. Seja bem-vindo à primeira aula, aula 1 do nosso treinamento de Revit para BIM. O Revit é um programa que tem por trás o conceito BIM e que vem transformando a rotina, o método de trabalho, o desenvolvimento de projetos em escritórios de arquitetura, engenharia, construtoras e incorporadoras. Mas por que, David? Por causa dos seus recursos avançados, comandos diferentes para fazer coisas diferentes, até mesmo as mesmas coisas que você fazia antigamente. Tá legal? Bom, muito provavelmente você já conhece o AutoCAD e, na verdade, você precisa conhecer o AutoCAD porque o mercado ainda usa o programa. Então, se você usa ou usará o AutoCAD, você vai perceber que o Revit é anos-luz mais avançado do que o programa AutoCAD. Você tem facilidade com a construção de projetos e ele é todo em 3D, os textos são inteligentes, você tem portas 3D, janelas 3D, parede, piso, forro, telhado, perspectivas. Esses comandos todos e muitos outros que nós vamos aprender nesse treinamento aqui fazem com que o Revit seja realmente um elemento que vai transformar o seu dia a dia enquanto projetista, enquanto desenhista de projetos de arquitetura e de engenharia. Ok? Bom, deixa eu me apresentar um pouco mais, falar um pouco mais de mim. Meu nome é David Silva Pinto, eu sou consultor de tecnologia BIM, conheço o Revit já há 14, 15 anos, tá legal? E nos últimos 8 anos, 7, 8 anos, trabalho especificamente com o processo de implantação BIM, ou seja, aquele escritório trabalha, um escritório em diversos lugares, eu trabalho em diversos estados e eles utilizavam AutoCAD, mas por exigência do mercado ou por simplesmente querer algo mais moderno, com uma expressão gráfica mais assertiva, mais eficiente, uma inteligência de projeto maior, eles migraram, saíram do AutoCAD para o Revit, ok? Tendo ou não o conceito BIM por trás, isso é o que faz a minha equipe e a minha empresa, tá legal? Bom, aqui nesse slide tem algumas coisas, né? A gente também trabalha com programação, com treinamentos presenciais, tá legal? Com o sistema CISPRO de orçamento, representamos ele e também trabalhamos com modelagem, ou seja, aquele projeto que você tem em CAD, você percebe a complexidade e decide transformar ele em 3D para que você possa fazer tanto o processo de compatibilização quanto a extração de quantitativos para orçamento, obviamente, tá legal? Nós passamos pela Autodesk, começamos na Autodesk, trabalhando uma revenda muito tempo atrás e lá a gente conheceu, lá eu conheci o Revit. Trabalhamos em escritórios de arquitetura em vários lugares do país, entre eles, obviamente, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Brasília, Vitória, Rio de Janeiro, Niterói também, trabalhei muito em Niterói, cidade maravilhosa. Trabalhei em construtoras, fazendo processos de implantação, de mudança, depois escritório de engenharia já num volume menor, porque realmente eles vieram depois, né? E no campo do governo, começamos pela Caixa Econômica Federal, conhecendo e estudando melhor em parceria com eles o SINAP, tá legal? E depois migramos para outras áreas do governo, outros departamentos e órgãos do governo, ok? Bom, para saber mais, tá legal? Este aqui é o meu site, tá? Tem diversos textos, detalhamentos, artigos destrichando, mostrando os diversos trabalhos que a minha empresa, a minha equipe trabalha, ok? Bom, vamos voltar aqui. Eu vou abrir aqui todo para poder explicar legal, tá? Nós resolvemos colocar o termo curso de Revit, decidimos dar o nome deste curso, né? Curso de Revit básico para BIM, porque ele faz parte de uma série de outros cursos que nós vamos gravar na sequência, ou dependendo do momento que você assistir esse vídeo, já estamos gravando. E esses treinamentos, basicamente, são o Revit básico, o Revit avançado para arquitetura, o orçamento de obras em BIM e o planejamento em projetos BIM, ok? Quais são as características desses treinamentos? Todos vão utilizar o mesmo projeto, que é esse projeto desse prédio de oito pavimentos, que começa com essa aula aqui. Vamos fazer todas as disciplinas, ou seja, quando você entrar lá no curso de compatibilização e coordenação, você terá todo elétrico, terá todo hidráulico, ok? O orçamento será feito com base no SINAP, utilizando o programa SISPLU, e o planejamento em MS Project e Navisworks, ok? Este treinamento, ele, esse curso que você está iniciando agora, ele tem 10 horas e 40 minutos, composto de 85 aulas. David, como é que você sabe que tem 10 horas e 40? É porque todas as aulas, com exceção desta aqui, que eu estou gravando agora, todas as 84 aulas já estão gravadas. A gente sempre faz assim, aula 1, a gente grava no final, depois de gravar todas as aulas, a gente grava a aula 1. Então, por isso que a gente sabe que são 10 horas e 40 minutos, que equivale a 40 horas, ok? Aí você vai me dizer assim, David, você já está pronto? Cadê o exercício? O exercício é este prédio, meu querido. É esse prédio, eu vou te ensinar a colocar estrutura no prédio, colocar piso, colocar portas, janelas, paredes, identificador de ambientes, ok? Vagas de estacionamento. É este curso, é este prédio, que eu vou dar uma girada para você sentir ele, olha. Tá? Vamos ver uma perspectiva dele aqui. Vou pegar uma planta abaixo e um corte, olha. Essa perspectiva, ó, F8, vou logo te dar uma olhinha, ó. Aí vai aparecer esse carinha aqui, ó. Aí você clica em olhar, ó, para enquadrar a perspectiva. Olha que legal. Imagina você sair do zero, não sabe nada de Revit, e de repente, depois de 10 horas, de 10 horas diretos, né? Mas, na verdade, são umas 40 horas, uma semana e meia, duas semanas, você vai conseguir fazer este prédio e isso vai te dar diversos conhecimentos e bases para que você possa construir qualquer outro prédio ou uma casa e etc e tal. Tá legal? Vamos ver aqui um corte, o corte 2. Vamos ver se está detalhado. Vamos ver se está detalhado. Deixa passar aqui, ele está carregando. Então, eu queria dizer o seguinte, que esse treinamento, você não deve assistir mais de duas ou três aulas por dia. Tá legal? Você tem que mastigar o assunto, você tem que fazer com que a assimilação tenha o seu tempo. Então, não vai fazendo direto, ah, vou fazer 5 horas por dia. Isso não dá frutos. Tá legal? O que que dá fruto, então, David? Dá fruto você assistir a aula e fazer. Assistir a aula e fazer. E não mais de duas ou três horas por dia. Mas, nesse método, você assiste a aula e faz em seguida. Tá legal? Bom, aqui o corte, aqui a minha planta baixa. Tá certo? Com os elementos, com o já cotado, com o imobiliário, com a escada. E tudo isso você vai aprender neste nosso treinamento de Revit básico para BIM. Ok? Bom, vamos lá. Para finalizarmos, por que você deve fazer este curso? Meu querido, o mercado está mudando. Qualquer construtora, qualquer líder ou dono de escritório, quando percebe a facilidade, como é que eu diria? Não só a facilidade, mas os recursos que o programa passa, entrega, tá legal? É um caminho sem volta. Por que? Você faz muito mais rápido, com mais detalhamento, com muito mais informação, clareza nas informações. Tá legal? Os textos são todos inteligentes. Tá legal? E você mesmo, ao fazer este treinamento, você vai perceber. Bom, como é que eu vou fazer linha por linha a partir de agora? Não vai fazer. Que é no método CAD, né? Ah, eu vou dar offset, trim e extend. Line, offset, trim e extend. Irmão, acabou isso. No Revit, você vai perceber que você vai conseguir fazer projetos muito melhores, muito mais rápido, tá? Sem utilizar esses comandos, ou seja, sem utilizar o AutoCAD. Tá legal? A tecnologia evolui diariamente e você precisa colocar isso no seu currículo. Treinamento de Revit vai para dentro do seu currículo. Eu sei fazer projetos em Revit. Então, os escritórios estão por aí, já colocando explicitamente, só aceitamos trabalhar com Revit. Os grandes escritórios estão migrando de forma acelerada para a utilização de um programa Beam. E o Revit é o mais utilizado no mercado brasileiro. Ok? Processo de aprendizagem. Meu querido, se você quer aprender com segurança, você ouve, você vê eu mexendo aqui, colocando o mouse, né? Vindo para o Revit, aí você ouve eu falando, você toca. O tocar é nada mais nada menos que você abrir o seu Revit e reproduzir, ou seja, refazer aquilo que eu acabei de fazer. Relacionar. Bom, ele fez Vigp lá, aqui no projeto dele, no nosso projeto exercício do curso. E eu vou fazer no meu projeto da faculdade. Vou fazer no meu projeto que eu estou implementando o Revit em meu escritório. Eu vou fazer um teste aqui, simulando aquela casa que eu estou fazendo em casa, em CAD, etc e tal. Você que já é profissional, você que já é profissional, como seria aquela casa, você faz uma parte, ou seja, você cria essas relações. Aí sim há o aprendizado, porque você manuseou e relacionou. Quer aprender com força? Comece a ensinar aquilo que você aprendeu. Aí você, daqui a pouco, está fazendo videoaulas como eu também. Aliás, eu só faço videoaulas porque eu já dei muito treinamento presencial. Adoro dar treinamento presencial. Eu acho que tem o contato, o dia a dia ali com o aluno, com o profissional, vendo ele mexendo no mouse, tirando as dúvidas dele. Muitas vezes as perguntas não é exatamente o que ele quer dizer. Foi uma falha na minha instrução, no meu treinamento, então eu tenho que corrigir. Então eu falo a mesma coisa, de outra forma. Tá legal? Então, amigo, se você quer aprender com profundidade essa ou qualquer outra tecnologia, ensine. Tá legal? Bom, vamos ficar por aqui. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre implantação BIM, sobre como é que funciona essa implantação, para que você possa agregar esse conhecimento à sua habilidade, aos seus estudos, dentro não só do Revit, mas dentro do conceito BIM. Ok? Seja bem-vindo a esse treinamento. Agora tem 84 aulas aí pela frente. Siga, ó, não pare, não pare, não, 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 faça, crie uma rotina no qual fique confortável e você não pare no meio do caminho. Porque é muito comum, porque você não tem com quem trocar, não tem uma ideia, trocar uma ideia com um colega do lado, você está sozinho. Então, dialoga comigo, não tem problema. Tá legal? Eu vou ouvir você. Então, conversa e crie um plano de estudo no qual você comece aqui com a aula 1 e vá até a aula 85 com força, com segurança. E aí sim vai ter valido a pena, não só o seu investimento, mas também agregar, vai ter valido a pena esse estudo, essa dedicação toda e você vai poder agregar isso ao teu dia a dia enquanto um bom profissional que você é. Ok? Vamos junto, seja bem-vindo e vamos aprender o Habit.